Beleza galera do canal, tudo bem com vocês? Mais uma dica top Dessa vez vai ser como você consegue identificar Alguma falha que está ocorrendo no motor Nesse vídeo específico A gente vai falar sobre o sistema de ignição Cabo de vela, vela E bobina de ignição Aqui ó Eu estou ilustrando no meu carro Mas serve em qualquer carro Você adequa ao seu motor Então galera, o motor de um carro Tem vários componentes Que tem que funcionar de forma correta Para o motor trabalhar como a fábrica projetou E tem algumas falhas no motor Que essa mesma falha Pode ser diversos componentes Por exemplo, pode ser um cabo de vela Pode ser um corpo de boleta Pode ser, sei lá Algum sensor, sensor de massa de ar Sensor de temperatura Esse vídeo vai ser específico Como você identificar se esse problema É do sistema de ignição ou não Tem uma manutenção Que é muito negligenciada Que eu faço de forma preventiva Nos meus carros A mais ou menos a cada 10 mil quilômetros Por aí Eu tiro todos os cabos de vela Aqui Tiro aqui na bobina de ignição Tiro E faço a limpeza deles A lubrificação correta Usando o nosso querido WD-40 Eu vou mostrar para vocês Só mais algumas dicas Esse é um procedimento Preventivo? Sim Mas ele pode ser também usado Para você identificar alguma falha no motor Eu às vezes compro alguns carros Para revender E uma certa vez eu comprei um Clio Tem vídeo dele no canal Só dar uma pesquisada E esse carro estava falhando demais Demais O dono que me vendeu ele Falou Cara deve ser alguma coisa no motor Sério Até conseguir comprar ele mais barato Justamente por essa falha grave Que ele tinha no motor Que era o que? Com baixa carga Por exemplo Passei na lombada De terceira marcha Quando afundava O pé ele falhava 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 Não andava Quando subia a carga no motor Ele funcionava com uma beleza A minha primeira suspeita Foi combustível Eu esperei secar todo o tanque E eu coloquei combustível Num posto de minha confiança E mesmo assim O carro não mudou nada Aí a minha suspeita foi Cabo de vela O sistema de ignição inteiro O que eu fiz? Eu fui lá também Tirei todos Cabo de vela Lubrifiquei Tudo certinho E ficou perfeito Ficou um dia O carro trabalhando Sem dar nenhum problema No outro dia Voltou a dar problema Esse aqui não é um sistema Isso aqui Essa limpeza Que eu vou mostrar pra vocês Não é um procedimento Que vai arrumar o problema É uma limpeza corretiva Que vai aumentar A vida útil dele Mas se ele já está com problema Você tem que trocar É só pra você identificar Que o problema Tá nesse componente Beleza? Aí eu vi que o problema Tava em específico No sistema Nos cabos de vela Fui lá Comprei o cabo de vela Solucionou o problema O motor ficou zero Ah, mas se fosse Bobina de ignição Eu não sei Na autopeças Da região de vocês Mas aqui na autopeças Da minha cidade Se eu vou lá E compro o cabo de vela Se eu não me engano O cabo de vela Tava a 105 reais A bobina Tava a 270 Se eu compro O cabo de vela Coloco no carro E não funcionou Eu posso ir lá E pegar o cabo de vela Antigo Que está ali no carro Coloco o cabo de vela Aqui Levo a embalagem Levo a nota fiscal E parte do valor Que eu comprei Nos cabos de vela Podia rebater Na bobina de ignição Então assim Não perco o dinheiro Então eu fui pelo mais barato Comprei o cabo de vela Solucionou Matei a charada Alguma dica Dessa manutenção Nos cabos É o seguinte O meu carro Aqui em especifico Eu não consigo tirar Esses cabos aqui Só com a mão Eu preciso do auxílio De um camarada Que alicate Porque ele não vem Só na mão Você pode puxar aqui E ele não vem Tem que Pegar o auxílio De um alicate Mas tem vários carros Por exemplo Esse clico Que eu estou comentando Do vídeo Você só puxava Aqui com a mão Tranquilinho Vinha na mão Tu não precisava De auxílio De nada Eu vou usar o alicate Como que você vai usar o alicate Eu vou ilustrar Nesse aqui Que eu já tirei Tá pessoal Esse aqui Eu já tirei com o alicate Você sempre vai puxar Por essa parte aqui É a parte mais firme Nunca pelo cabo É que nesse caso Específico Tem essa parte metálica Tem alguns casos Que não tem Mas quando não tem Essa parte aqui Vai ter uma parte Emborrachada Um pouco mais grossa É sempre por essa parte Que vocês vão puxar Nunca pelo cabo de vela Nunca pelo cabo em si A parte mais flexível Aqui do cabo Porque isso vai estragar O cabo Às vezes o problema Não está no cabo Você puxa por essa parte Aqui e acaba estragando ele E outra forma De identificar Se o cabo está Ou não com problema É ver se ele está Bem flexível Ele tem que estar Assim com a borracha Bem flexível No caso No caso No caso esse aqui Ele fica moldado Nessas presilhas Aí ele fica um pouco Com o formato Que ele fica fixo Porque o motor Esquente Esfria Esquente Esfria E ele acaba Ficando nesse Nesse formato Mas você pode ver Que a borracha Está bem molinha Está vendo Não está quebradiço Então quer dizer Que é um cabo Que ainda está Está bom Não está na hora De trocar Você pode ver Que ele está Até com aquele Esbranquiçado Normal dele Beleza Então vou mostrar Como eu faço A manutenção Para vocês Então pessoal Vamos começar Aqui na manutenção Para você não se perder Qual é o primeiro Segundo Terceiro cilindro Faz um de cada vez O dia que você For trocar Esses cabos De vela Também O certo é Você tirar O primeiro Troca ele inteiro Depois vai para o segundo Se você tirar tudo De uma vez só E colocar tudo De uma vez só Você acaba se perdendo É claro A maioria dos cabos Ele tende a um Ser maior que o outro Por exemplo Esse vai ser Obviamente maior que esse Vai ser maior que esse E esse aqui Vai ser o menor Mas Para ser uma forma Mais rápida E mais intuitiva Faz um de cada vez É que nem eu vou fazer aqui Como eu já tinha falado Para vocês Vamos usar o WD40 Para fazer essa limpeza Você vai fazer o que? Vai colocar aqui Limpar o cabo de vela Coloca um pouco Lá no Coloca um pouco De produto lá na vela Também Para manter a rosca Tudo limpinha Para quando for trocar A vela Ela sair de forma Mais fácil E não agarrar tanto Show Depois só coloca aqui O cabo Pronto Ele entra até mais macio Agora vamos tirar o segundo Dá uma giradinha Para os dois lados Quando ele está muito agarrado Ele tenta sair melhor Gira para um lado Gira para um outro E puxa ele Show Dá sempre uma olhada nele Não tem nada quebrado Está perfeito Faz a mesma Mantenção Para tomar a vela Ele entra bem mais fácil Depois dessa limpeza Dá uma olhadinha Para ver se está tudo ok Ok Show 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.